Se você está querendo melhorar a imagem da sua empresa nas mídias sociais ou potencializar o que já está sendo feito, você está no caminho certo. Aqui você vai descobrir tudo o que nós da Capsula podemos fazer para ajudar a sua empresa com o gerenciamento de mídias sociais. Que as mídias sociais se tornaram a principal estratégia de marketing nos últimos anos, acreditamos que você já sabe. O que talvez você não saiba é que a maneira mais fácil de conectar o seu público com a sua marca não é através de um desconto especial ou de uma oferta incrível, mas sim através de conteúdos que gerem valor para a sua marca unida ao seu consumidor. Se você tivesse que escolher entre entregar um panfleto ou um conteúdo que gere valor para o seu cliente, o que você escolheria? Esperamos de verdade que a sua resposta tenha sido entregar um conteúdo que gere valor e que gere vínculo com o seu cliente, resultando consequentemente em vendas. Mas se você escolheu a outra opção que é entregar um panfleto, não tem problema. Nós estamos aqui para te ajudar com isso, para te ajudar a entender questões ainda mais amplas com relação a mídias sociais. Para se aprofundar um pouco mais, panfletar online faz com que a sua empresa seja apenas mais uma na internet. Isso acaba não gerando conexão entre a sua marca e o seu cliente. A longo prazo, a sua empresa pode perder visibilidade e força em vendas. Com conteúdos, nós conseguimos conectar a sua empresa aos seus clientes, fazendo com que eles tenham uma admiração ainda maior pela sua marca e consequentemente querendo consumi-la. É isso que nós queremos fazer por você. Não são apenas publicações nas redes sociais, são oportunidades diárias de conexão e venda. Agende uma reunião com o nosso time sem compromisso e conheça detalhadamente como podemos ajudar a sua marca ou empresa com gerenciamento de mídias sociais.